E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal, bora de vídeo de tema. Se você gostar da proposta do canal, se identificar aqui comigo, já vai se inscrevendo, se inscreve no canal, meu Deus do céu. Assiste o vídeo, volta, comenta, conversa comigo lá no WhatsApp, mas não é inscrito no canal, poxa. E não deixa nem um likezinho aí, poxa, vambora meter esse dedão no like aí, sem economizar, tá? Vamos fazer a previsão semanal pra Rodolfo, né? Porque vocês gostam de Rodolfo Sumitaus, então a gente tá sempre aqui, tem um público que gosta. Vamos lá ver quais são as energias, esse tarô, tarô dos arcanjos. Vamos ver quais são as energias de Rodolfo Matheus. Rodolfo, caiu, tá bom. Rodolfo, olha, é tipo a carta da força, ele vai tá muito lutando por esses ideais, é uma semana onde ele vai tá defendendo as suas crenças, as suas ideias, força na peruca de seu Rodolfo esta semana. Vamos ver aqui, é, o setor profissional dele, quais são as tendências da semana, o que o tarô tem a falar sobre a semana de Rodolfo Matheus no profissional. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Eu vou anotando aqui os temas, né? Senão eu me perco, é tanta coisa, tem que ter tudo escrito. Semana profissional de Rodolfo Matheus. Gente, olha só, o Rodolfo, ele tá bastante satisfeito com a situação profissional dele, tá? Ele entende que tem certas coisas que não tem como ele realizar, tá? Aqui, viu, sete de ouros, não tô doida nessa porra. O raciocínio tá certinho, a carta, essa carta confirmou. Então, eu vejo assim, ele, apesar de algumas coisas que ele quer fazer na vida profissional dele, ele não ainda não conseguiu chegar lá. Ele não conseguiu realizar algumas coisas que ele tem em mente, que ele tem como meta pro profissional dele, ainda não conseguiu realizar. Mas aqui diz que ele tá tranquilo, que ele sabe que aos pouquinhos ele vai construir esse sonho. A energia do, engraçado, né? A energia do Rodolfo, ela é oposta à energia da Juliette. A Juliette tem uma inquietação com o profissional dela, com a carreira dela. Ela não se sente satisfeita, não se sente segura, apesar dela estar segura, né? Como a gente viu lá. Ele aqui não, ele é satisfeito com tudo aquilo que ele alcançou. E sabe que com o tempo ele vai chegar onde ele quer, acabando de hoje, sete de hoje, tá? Então, assim, uma semana tranquila pra Rodolfo, tá? Ele não tá querendo atropelar, botar os boi na frente da carroça, não, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, não amor, né? Então, por isso que fala a energia da coragem, a energia da força. Vamos ver aqui no amor, o que que a semana de Rodolfo promete pro amor. Hum, tá valeu de paus, né? Sem sexo ele não fica. Ai, ai, vamos ver. Ih, coitado. Entendi. Ih, tá. Então, gente, aqui me fala que talvez no final de semana ele tenha tido encontro com alguém, tá? Começou com o cavaleiro de pau. Mas isso não flui durante a semana. Parece que a pessoa não procura o cavaleiro de ouros. Apesar de ter tido um bom momento, a pessoa não... Sabe quando a pessoa não dá muita liga? Não corresponde? Algo que pode ter acontecido no final de semana, isso não prospera durante a semana. A vida de Rodolfo Amoroso também é um nó cego, gente. De Rodolfo Amoroso é ótimo. De Rodolfo Amoroso também é complicada, tá? Não vejo ele feliz no amor, tá? Vejo ele se sentindo até um pouco solitário, tá? Assim, ele pode ter muitas pessoas ou oportunidade de ter muitas pessoas, mas lá no coração dele ele se sente um pouco só, tá? Então, zero resoluções pra Rodolfo nessas questões amorosas. Vamos ver mais o que o Pitagot tem a nos falar de Rodolfo, tá? Pra esta semana. Vamos lá? Vamos embora. Oito de espados. Olha lá, a rainha de ouros. Deus do céu, cara. Sempre isso. Sete de copas no corte. Sério. Deixa eu chegar aqui, né? Que eu já olhei ali na câmera. Ninguém está vendo porra nenhuma. Então, gente, a gente já viu nas questões profissionais que apesar dele achar que algumas coisas estão andando lentas, ele compreende que esse lento ainda é positivo pra ele, tá? Nas questões amorosas, pode ser que ele tenha tido um encontro com alguém no final de semana, porque aqui começa a semana e vai. Talvez ele tente uma comunicação com essa pessoa e não consiga muito feedback, tá? Com essa pessoa. E isso trazendo pra ele um desgaste aqui, a comunicação debaixo do cinto de ouros. Ah, ele fica muito chateado que ele acha que essa situação com essa mulher, olha, com essa rainha de ouros, não anda. Não anda, gente. Não anda. Isso faz ele pensar até em outros horizontes pra vida dele, tá? Outros horizontes. Ele tá um pouco preso a essa pessoa, porque eu não sei, tá? Então, assim, gente, eu não vejo a energia dele pra baixo, não, tá? Mas a vida amorosa dele é bem enrolada, tá? Tem alguém na vida dele que ele não consegue ficar com essa pessoa do jeito que ele gostaria de ficar, tá? Eu não sei se essa mulher tem compromisso, eu não sei qual é dessa mulher. Mas, enfim, não importa. Ela às vezes sai como ouro, às vezes ela sai como rainha de espadas, né? Então, aqui eu vejo, no final das contas, ele ainda não se encontrou no amor, tá? Então, é uma semana feliz no amor e é uma boa semana equilibrada pros negócios, tá? E, apesar de não ser uma boa semana pelo amor, eu não vejo que ele esteja feliz. A energia dele é a energia da força de acreditar nele, nos sonhos que as coisas vão acontecer, tá bom? Beijos! Tchau, tchau, gente!